Mamãe, se eu sou estudando, mamãe, se eu sou estudando, fazer uma palavra aqui. O papai tá aqui filmando! Eu vou filmar, mamãe, vou filmar você, porque vocês são meio estrelas. Que isso? Que? Querida! Cheguei! Querido! Querido! Com o que? Não lembro mais de nada. Kiko! Kiko! Quinto! 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 E agora é o Có. Que? Có? Ah, é difícil. Eu só lembrei dessas. Eu não sei nenhuma palavra. A gente vai cair essa. De novo. Eu vou adiantar. Guarda-roupa. Quarto. Guarda-roupa. Quiabo. Guarda-roupa é com o G. E Quiabo? Quarto, espelho, armário. Quarto, espelho, armário. Se Quiabo é com o quê? Deixa eu falar. Quarto, espelho. Quindim. Eu quero falar. Quarto, espelho, guarda-roupa. Olha o cabelo da boneca. Olha o cabelo da boneca. Como é que tem várias cores. Parece uma água. Pô, mas já acabou as palavras de Ana. Não acabou nada. Então tá bom. Vai. Fica falando então a conta do outro. Agora é isso. Já falamos. Sofia gosta tanto de estudar, tanto de estudar, que o bebê acaba e ela quer continuar. Vai, fala agora você. Queijadinha. Queijo. É... Queia. Querida. Querido. Queiga. Já falamos. Agora é o Ki. Kibe. Ei, gente. Kibe. Boa. Kiabe. Kiabe. Kiindim. Kiiga. Não, já acabou. Kiiga. Agora é essa. Sabe o que é a Kiiga, não? Agora é essa. Não sabe o que é a Kiiga? Querida. Kiiga é a que tem na prancha de surf embaixo, tem no navio, tem no barco. Por isso que ela não conhece, né? É para poder estabilizar a embarcação. Não sei. O que é essa? Não sei. Qual o nome dessa? Quó. 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 Quora. Não, não tem, não existe. Eu não conheço nenhuma. Pergunta o pessoal de casa, se eles conhecem. Vocês conhecem o pessoal de casa? Se vocês conhecem, deixem o like e se inscrevam no canal e depois falem com a gente. Tá bom. Quando vocês virem aqui, a gente mora na penha. E qual é o número? Qual é o número? Valeu, pessoal. Depois a gente fala. Tchau, 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 tchau. Tá bom. Pessoal, a gente mora na Rua dos Bobos, no número zero. Valeu, valeu, pessoal. Que é o like. Ó, aqui em casa a gente não pode fazer pipi, porque banheiro não tem aqui. Tem sim, tem sim. Tem nada. Tem sim. Ó, ó, ó. Aqui em casa a gente não pode dormir na rede, porque não tem parede. Tem sim, tem sim. Olha a parede lá. Olha a parede. Olha a parede lá. Olha a parede. Olha a parede lá. Tem parede, né, filha? Que bom. Tem parede. Olha o banheiro lá. Não, o banheiro tá fechado. Tem banheiro, tem televisão, tem tudo. Quem gosta da Sofia, dê um like no canal. Curte esse vídeo. Valeu, valeu.